Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, eu faço diferente Tem certeza, vai virar na sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enriquecendo O clima tá escapado, só vai dar eu e você Pra gente, então vai ser vai! Vá lá, vá lá, vá lá, vír, 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 Amém.